O Conta Tem Direitinho Nas vilas que eu tenho andado E eu mesmo estou admirado Das meninas que eu consigo Ganhei uma mulatinha Lá na vila do Tijuco Do lado dessa garota Era doce que nem suco O pai dela é perigoso Veio lá de Pernambuco Namorei só quinze dias Retirei de coca fria Isso aqui não me dá lucro Passei lá na vila Nery Fiquei firme com a Regina Passei na vila Monteiro Já gostei de outra menina Morena cor de canela Sua beleza é joia fina Lá na vila mais cilindro Veio nas mãos de um menino Um bilhete da Rosalina Na vila do Pacaembu Consegui ganhar dedé Deu uma volta na tapete Encontrei Maria José Divina Vila Isabel Frequentei um rastaté Cochei a dança na linha E trouxei com a moreninha Lá da vila São José Já não sei mais o que faço Assim me vejo apertado Passei lá na vila Sônia Deixei encontro marcado Maria na tela vista Marlene na vila Prado Botafogo e redenção Marinês e Conceição Não demora, eu sou casado Não demora, eu sou casado